Oi galera, hoje eu e o grupo 8 viemos falar sobre as vacinas. As vacinas são a principal forma de prevenção contra diversas doenças. Assim, elas não protegem apenas o indivíduo que foi imunizado, mas toda a comunidade, pois aquele indivíduo, ao não adoecer, também não se torna vetor de uma doença, transmitindo-a às demais pessoas. O grau de maturidade do sistema imunológico também é importante. O ideal seria podermos dar logo todas as vacinas ao recém-nascido. Infelizmente, isso não funciona. O nosso sistema imune precisa de tempo para se desenvolver e ser capaz de gerar anticorpos quando estimulados pela vacinação. Quanto maior a quantidade de pessoas imunizadas, menor a chance de uma doença se desenvolver na comunidade. Muitas doenças já foram erradicadas graças à vacinação, como a paralisia infantil erradicada no Brasil desde o ano de 1989. No Brasil, as primeiras vacinas foram descobertas há mais de 200 anos. A vacinação no Brasil iniciou-se em 1904, quando o então diretor-geral de saúde pública, Oswaldo Cruz, diante de um surto de varíola, iniciou campanha de saneamento e imunização, na tentativa de buscar imunizar toda a população. Atualmente, o país possui um programa nacional de imunizações, com um calendário voltado a grupos específicos. Não apenas as crianças devem ser imunizadas, pois existem vacinas que devem ser aplicadas na adolescência, como a vacina contra o HPV. Idosos devem vacinar-se contra a gripe, pneumonia e tétano. Gestantes também devem ser imunizadas contra a gripe, tétano e rubeula. Além disso, existem outras vacinas que devem ser aplicadas em situações específicas, como em casos de viagens a determinadas regiões. No Sistema Único de Saúde, o SUS, são disponibilizadas gratuitamente vacina para mais de 20 doenças. Qualquer pessoa pode vacinar-se nas unidades básicas de saúde. Para isso, basta apresentar o cartão da vacinação, que serve para comprovar a situação vacinal do indivíduo. Em caso de perda do cartão, deve ser retirada uma segunda via. As vacinas são substâncias constituídas por agentes patogênicos, vivos ou mortos, ou seus derivados. Elas estimulam o sistema imune a produzir anticorpos, proteínas que atuam na defesa do organismo, os quais atuam contra os agentes patogênicos, causadores de infecções. As vacinas são seguras e causam poucas reações adversas, sendo essas, geralmente, leves e de curta duração. Trata-se da principal forma de prevenção de inúmeras doenças. O objetivo da imunização proporcionada pela vacina é estimular o organismo a produzir anticorpos contra determinados agentes patógenos, principalmente bactérias e vírus. O nosso sistema imunológico cria anticorpos específicos sempre que entra em contato com algum germe. A lógica da vacina é tentar estimular o organismo a produzir anticorpos sem que ele precise ter ficado doente antes. Se entrarmos em contato com o vírus da rubéola, por exemplo, ficamos doente apenas uma vez, pois o corpo produz anticorpos que impedem que o vírus volte a nos infectar no futuro. Algumas vacinas agem apenas contra um micro-organismo. A vacina contra o sarampo, por exemplo, não protege o paciente contra a catapora e vice-versa. Já existem vacinas conjuntas, que são, na verdade, duas ou mais vacinas dadas em uma única administração, como a vacina tríplice viral, que é composta por três vacinas em uma única injeção, sarampo, rubéola e cachumba. O sistema imune é estimulado simultaneamente contra esses três vírus. A grande dificuldade na hora de desenvolver uma vacina é criá-la de modo que a bactéria ou o vírus consigam estimular o sistema imunológico a criar anticorpos, mas não sejam capazes de provocar a doença. Às vezes, basta expor o organismo à bactéria ou ao vírus morto para ver produção de anticorpos e tornar o paciente imune a este germe. Porém, nem todos os vírus ou bactérias mortas são capazes de estimular o sistema imune, fazendo com que tenhamos que buscar outras soluções para imunizar o paciente. As vacinas inativadas são aquelas feitas com agentes patógenos mortos, ou apenas partes deles. As vacinas com estes são as mais seguras, porém, costumam apresentar uma capacidade de imunização mais baixa, sendo necessárias mais de uma dose para criar uma proteção prolongada. Em alguns casos, a imunização desaparece após alguns anos, sendo necessária a aplicação de doses de reforço. Alguns exemplos dessas vacinas são a contra polio, cólera e raiva. E exemplos de vacinas com uma ou mais parte dos germes são a hepatite B, a meningite e o HPV. Há casos em que não conseguimos induzir a produção de anticorpos pelo sistema imune, a não ser que o mesmo seja exposto ao micro-organismo vivo. Neste caso, a opção é manter o vírus ou a bactéria viva, mas atenuada. Ou seja, fracos o suficiente para não conseguirem causar sintomas relevantes. As vacinas com germes vivos são seguras em pacientes sadios, mas não devem ser dadas a pessoas com deficiência no sistema imune, como transplantados, pacientes com AIDS, pacientes em uso de drogas imunossupressoras ou pacientes em quimioterapia. Este grupo apresenta elevado risco de desenvolver a doença se tomarem a vacina. Para a criação de uma nova vacina ser efetuada, é necessário passar por várias fases de pesquisas até que consiga chegar a uma conclusão. Na fase pré-clínica, os cientistas estão, antes de tudo, testando ideias e estratégias para saber quais têm alguma chance de se mostrarem eficazes. Para isso, eles podem fazer testes em laboratório com o vírus in vitro e com células, mas sem envolver qualquer outro ser vivo neste processo. Mostrando alguma eficácia, os pesquisadores podem passar a analisar os resultados da vacina em seres vivos, procurando por animais, muitas vezes camundongos e macacos, cujos corpos reajam ao vírus de forma similar ao organismo humano. A partir daí, se tem as informações preliminares de eficácia e segurança do composto. Nas vacinas em desenvolvimento contra o Covid-19, este processo foi radicalmente encurtado, mas ele pode levar alguns anos. Algumas das vacinas que passaram mais rapidamente por essa etapa, o fizeram graças a outras pesquisas mais avançadas sobre outros coronavírus, causadores de SARS e MERS. É o caso de Oxford. Os pesquisadores da universidade já trabalhavam em vacinas contra essas doenças relacionadas e já tinham dados promissores de segurança e eficácia, que permitiram avançar para a fase seguinte. Depois, temos a fase 1 para saber se a vacina é segura em humanos. Depois de obter dados positivos com testes em animais, é hora de ver como a vacina se sai em humanos. No entanto, por mais que os dados obtidos com macacos possam ser encorajadores, seu organismo é diferente e não há como garantir que uma vacina promissora em animais não cause danos irreversíveis quando aplicadas em nós. É por isso que na fase 1, a vacina é aplicada em um número muito pequeno de pessoas. A PFIZER, por exemplo, recentemente anunciou resultados positivos em um estudo com 45 pessoas, o que dá uma dimensão de quantas pessoas participam dessa fase inicial. Aqui, os pesquisadores estão preocupados primariamente em averiguar a segurança. Eles medem potenciais efeitos colaterais, sua intensidade e diferentes dosagens para tentar achar o equilíbrio entre a dose mais eficaz para neutralizar o vírus, sem que se cause dano a quem se vacinou. Paralelamente a isso, os pesquisadores também medem a resposta imunológica provocada pela vacina nesse pequeno grupo de pacientes, mas esse é um resultado secundário. Por se tratar de um grupo ilimitado, não é possível concluir a eficácia do composto, mas é possível perceber se os indícios são ou não encorajadores para o prosseguimento da pesquisa. Passando para a fase 2, é visto se a vacina produz a resposta esperada. Aqui, os pesquisadores já têm em mãos dados importantes sobre dosagens ideais e efeitos colaterais esperados, e podem testar seu composto em um número consideravelmente maior de pessoas. Nesta fase, os testes já começam a envolver algumas centenas de pessoas, e passa a ser importante avaliar os resultados desses voluntários em comparação com um grupo de controle, que recebe apenas um placebo. O objetivo é ver como o organismo responde à vacina e já ter informações mais claras sobre a eficácia da vacina, se os anticorpos produzidos são os esperados e se ela realmente tem potencial para imunizar os voluntários contra o vírus. Os pesquisadores também podem aproveitar essa etapa para observar potenciais efeitos colaterais mais raros que não aparecem durante a primeira etapa de testes e definir a dosagem mais adequada. Na fase 3, os cientistas já têm uma ideia mais clara do que esperar da vacina em termos de segurança e resposta do organismo, então é hora de ver se a vacina realmente funciona na prática. Para isso, são vacinadas milhares de pessoas, ampliando consideravelmente a escala dos testes. A ideia dessa fase é ver como a vacina se sai no mundo real. Então, a expectativa dos pesquisadores é que os voluntários efetivamente se expõem ao vírus para saber se eles estão ou não protegidos pelo composto. No entanto, a ética não permite que os pesquisadores infectem os voluntários propositalmente, então é necessário deixar que eles se exponham por conta própria ao vírus. Por este motivo, em uma situação normal, essa etapa costuma levar vários anos. Os pesquisadores acabam procurando áreas de maior incidência de uma doença, onde existe maior risco de contágio, para poder conferir os resultados e se a vacina realmente tem o efeito desejado de proteção. Não é à toa que o Brasil entra na rota de testes das duas vacinas do Covid, por ser um lugar com dezenas de milhares de casos detectados a cada dia. Então, os pesquisadores estão mirando um público que tem o risco máximo à exposição do coronavírus, que são os profissionais de saúde na linha de frente da pandemia. É só depois da terceira fase que é possível cravar se uma vacina realmente funciona como se espera ou não. A partir dos resultados que mostram uma vantagem clara sobre o grupo de controle, é possível pensar em distribuir a vacina para a população. Após a obtenção de resultados científicos robustos, os dados são enviados para os órgãos reguladores das regiões ou países. Este é o pedido formal em busca da aprovação de novo medicamento. No Brasil, essa submissão é feita para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Com base em nossas pesquisas, levantamos que pacientes podem ser beneficiados pela vacina, mas são os órgãos reguladores que tomam a decisão final. O pedido de aprovação da vacina incluirá informações sobre a doença, restrições, advertências e como ela atuará no corpo. Apenas após esta aprovação, podemos disponibilizá-la para que profissionais da saúde capacitados possam prescrevê-la. Mesmo depois que uma vacina passa a ser comercializada, seu monitoramento continua sendo realizado. Isto assegura que a segurança e a eficácia da vacina sejam positivas. Em muitos casos, este monitoramento de longo prazo será uma condição imposta pelas autoridades reguladoras. Todas essas etapas levam tempo. Como dito, este processo costuma levar vários anos, porque muitas vezes os pesquisadores precisam acompanhar o resultado não apenas imediatamente, mas em médio e longo prazo também, para descobrir efeitos colaterais que podem não aparecer imediatamente e para medir por quanto tempo o composto é eficaz. No caso da COVID-19, as coisas estão andando em um ritmo inédito. Para isso, os pesquisadores estão encavalando as etapas de testagem, realizando fases 1 e 2 ou 2 e 3 simultaneamente. Isso garante que a resposta chegue mais rapidamente, mas também gera mais riscos. Vale notar que neste momento, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já reconhece 18 vacinas que já entraram nas fases clínicas de teste com humanos. Já em fase pré-clínica, há outros 129 estudos em andamento. O coronavírus em si é uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, o coronavírus que infectam animais pode infectar pessoas, como por exemplo o MERS-CoV e SARS-CoV. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, o qual foi identificado em Auan, na China, e causou o COVID-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa. A BioNTech conseguiu trazer suas primeiras vacinas candidatas ao combate do COVID-19 ao desenvolvimento clínico em menos de três meses. Segurança, velocidade e flexibilidade são de extrema importância na reação à atual pandemia. Esforços para fabricar os principais candidatos por nossa conta e risco estão se preparando. Caso o estudo de segurança e eficácia seja bem sucedido, a BioNTech e a PFIZER planejam buscar uma revisão regulatória já em outubro de 2020 e, se a autorização ou aprovação regulatória for obtida, espera-se fabricar até 100 milhões de doses até o final de 2020 e, potencialmente, mais de 1,3 bilhões de doses até o final de 2021. O SARS-CoV-2, o vírus responsável pelo COVID-19, consiste em partículas virais de formato esférico cobertas por proteínas espinhosas projetando-se de sua superfície, o que dá ao vírus a aparência de uma coroa. Essas pontas se ligam às células humanas, permitindo que o vírus as infecte. A vacina BTN-162 consiste em um pequeno segmento de material genético chamado RNA mensageiro, que fornece instruções para uma célula humana produzir uma versão inofensiva de uma proteína-alvo ou imunógeno que ativa a resposta imunológica do corpo contra o vírus SARS-CoV-2. Espera-se que essa abordagem de vacinação estimule o sistema imunológico a gerar anticorpos protetores. Isso significa que o sistema imunológico aprende como reconhecer o vírus SARS-CoV-2 após a exposição e prevenir infecções subsequentes. A BioNTech foi uma das primeiras empresas europeias a entrar em testes clínicos, tendo iniciado um teste clínico na Alemanha em abril e um outro teste clínico nos Estados Unidos no início de maio. O programa de desenvolvimento da BioNTech para a BNT-162 é um dos programas de desenvolvimento mais amplos em todo o mundo, com quatro vacinas candidatas sendo testadas em paralelo. Cada uma dessas representa uma combinação única de formato de RNA mensageiro e antígeno-alvo. O estudo em andamento, randomizado em fase 1 e 2 nos Estados Unidos, controlado por placebo e cego pelos observadores, está avaliando a segurança, a tolerabilidade e a imunogenicidade dos níveis crescentes de dose de BNT-162. A parte inicial do estudo inclui 45 adultos saudáveis com idades entre 18 e 55 anos. Os dados preliminares do BNT-162 foram avaliados para 24 indivíduos que receberam duas injeções de 10 microgramas e 30 microgramas, 12 indivíduos que receberam uma injeção única de 100 microgramas e 9 indivíduos que receberam duas doses de controle placebo. Nos níveis de dose de 10 microgramas ou 30 microgramas, as reações adversas, incluindo febre baixa, foram mais comuns após a segunda dose do que a primeira dose. Após a segunda dose, 8,3% dos participantes que receberam 10 microgramas e 75% dos participantes que receberam 30 microgramas de BNT-162 relataram febre menor que 38 graus. As reações locais e os eventos sistêmicos após a injeção com 10 microgramas e 30 microgramas eram dependentes da dose, geralmente leves a moderados e transitórios. A reação local mais comumente relatada foi dor local na injeção, que foi leve e moderada, exceto em um dos 12 indivíduos que receberam uma dose de 100 microgramas, que foi grave. Não foram relatados eventos adversos graves. Dado um número maior de indivíduos com reações locais e eventos sistêmicos após uma dose única de 100 microgramas, sem aumentos significativos na imunogenicidade, em comparação ao nível da dose de 30 microgramas. Após os testes 1 e 2, a BionNTech e a Pifisar, em 18 de novembro, divulgaram dados de uma análise de eficácia final em seu ensaio de fase 3, de quase 44 mil pacientes da BNT-162, mostrando que a vacina candidata do COVID-19 atingiu 90% de eficácia, atendendo assim ao primeiro objetivo primário do estudo, em participantes sem infecção por SARS-CoV-2. Apenas 8 dos 170 casos do COVID-19 que surgiram durante o estudo foram contratados por participantes randomizados para BNT-162, enquanto os outros 162 casos foram observados no grupo de pacientes randomizados para placebo, disseram a Pifisar e a BionNTech. Essa taxa de eficácia de 90% é baseada em quase duas vezes mais casos de COVID-19 do que os outros 94 casos relatados em dados de uma primeira análise de eficácia, que mostrou que a vacina é mais de 85% eficaz, lançada há uma semana antes. E aqui se encerra o nosso vídeo sobre as vacinas e a vacina BNT-162, que está em andamento para o COVID-19. Obrigada por terem assistido.